Essa musiquinha emociona, né? E essa loja também, porque é um encanto de loja. Small World é uma loja que tem produtos diferenciados, produtos com qualidade, produtos realmente bonitos, porque a Selma sempre viaja, né Selma? E traz o que existe de melhor no mundo. Gente, as pelúcias são várias procedências. A gente tem pelúcias americanas, japonesas, japonesas, chinesas, tem de tudo. Muita coisa linda, tá? Parte de coelho, já que a gente tá chegando na Páscoa, tá muito completa. Tem coelhos lindos, um como esse daqui que eu amei, toca a musiquinha, a Selma tá fazendo a 20 reais. Selma, vamos dar uma caprichadinha nesse aqui? Nesse, tá bom? Quanto? Vamos fazer 18. 18 reais? Dá pra fazer 17? 17 reais. 17 reais, então tá bom o preço, hein gente? Olha, esse aqui é uma coisa linda de morrer. Olha, ele toca a música, olha, e toca a musiquinha com a Cindy a bochechinha, que coisa linda. E 10 músicas diferentes. Tá saindo quanto? 55. 55 reais com 10 músicas diferentes. Agora, atenção pra esse aqui. Ai, que coisa linda. Quanto esse? 55. Promoção de Páscoa, 47. 47 reais. Isso é preço que você pagaria lá fora. A gente tem uma pelúcia linda, com uma qualidade impecável. Aqui, olha, a gente tem uma novidade que é muito interessante. É a Mamãe Ganso. Vem aqui, Selma, deixa eu mostrar junto com você. Ele é um avajur, não é uma luminária, que acompanha atrás um cassete, tá? Que seria um toca-fita. Já vai com uma fita de canção de linária em inglês. É lindo. Tá saindo quanto? 140. Preço de hora. 140. Vamos fazer o quê? Dá pra chegar a uns 100? 119. 119 reais. Preço ótimo. Ó, tuferinha, você quer fazer uma brincadeirinha com alguém? Olha, gente, que graça. Quanto? São lavadas, são ótimas. 12 reais. 12 reais. Nessas a gente tem que caprichar. Vamos queimar elas um pouquinho? Vamos. 7 reais. 7 reais. Ó, gostei. 7 reais. Pensamos juntinhas. Correndinho pra cá, vão mostrar mais variedade de coelhinhos, de patinhos, de coisas interessantes que você tem aqui na Small World. Tem mancheira sem pratinhos, tem muita coisa interessante. Brinquedos, toda linha que você vê lá fora, toda linha de brinquedos educativos você tem na Small World. Um pequeno mundo maravilhoso que tá te esperando aqui no Tatuapé. É uma loja nova, só tem dois meses, mas tem muitas coisas interessantes pra você e pra sua garotada. Endereço daqui, Selma? Boa, professor João de Oliveira Torres, 139. É a continuação da Serra de Japi. Não tem erro, é no Jardim Anália Franco, uma rua tranquila, uma casinha amarelinha linda de morrer. Telefone? 218-1314. Small World. Esperamos você. Então vem.